Não consigo dominar Não sei do que é que eu fujo Será desta solidão Mas por que é que eu recuso Quem quer dar-me a mão Vou continuar a procurar A quem eu me quero dar Porque até que eu sou Quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem não conheci Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Porque eu só quero quem Quem não conheci Este silêncio às vezes incomoda-me Sinto um aperto no coração Sinto que está tudo vazio Sinto que não há esperança Sinto-me desesperado Sinto-me com vontade De ter objetivos Há momentos assim Na vida do outsider Em que ele se vai abaixo Muito abaixo Porque tem saudades Saudades de quem não está cá Saudades de quem não está cá Cito António Variações Quero quem nunca conheci Quero quem nunca conheci Porque eu só estou bem Aonde não vou Porque eu só estou bem Aonde não estou Porque só quero ir Aonde não vou Ou algo assim parecido Porque eu só quero quem Quem eu nunca quis Esta Quarentena tem sido Terrível Terrível para mim Mas vai passar Vai passar e eu vou Recuperar E quando recuperar Uma vida nova surgirá Quem não conheci Porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Esta insatisfação Não consigo compreender Sempre esta sensação Que estou a perder Tenho pressa de sair Quero sentir ao chegar Vontade de partir Para outro lugar Vou continuar a procurar A minha forma O meu lugar Porque até que eu só Estou bem Aonde não estou Porque eu só quero ir Aonde não vou porque eu só estou bem Aonde não estou, mãe, aonde não estou, aonde não estou, aonde não estou. Aonde não estou, aonde não estou, aonde não estou, aonde não estou. Aonde não estou, 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 aonde não estou. Só estou bem, aonde não estou.